O TCMGO, por meio da Escola de Contas e com o apoio do CNPTC, promoveu o curso Medidas Cautelares nos Tribunais de Contas. O presidente do Tribunal, o Conselheiro Joaquim de Castro, e o Procurador-Geral de Contas, José Gustavo Ataíde, deram as boas-vindas aos participantes, em especial aos palestrantes convidados. O Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco, Valdecir Pascual, e o Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, Odilon Cavallari de Oliveira. O ponto principal foi o alcance das medidas cautelares. Emitidas em situações de urgência para evitar danos graves ou de difícil reparação, as cautelares devem se limitar a suspender um processo ou podem ir além e fazer recomendações aos gestores e responsáveis. Dúvidas à parte, o que não se discute é a importância da cautelar. Destacar a prioridade desse controle preventivo, que evita a consumação do dano ao erário. Esse é o maior, a maior vantagem, o aspecto mais positivo de uma medida cautelar. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, com certeza vamos aprender muito, vamos aparar algumas arestas, bebendo dessa fonte valiosa que são os nossos dois palestrantes. Discutir um tema bastante palpitante entre nós aqui, da definição, qual é o alcance de uma cautelar dentro do Tribunal de Contas. Nós temos esse embate aqui entre nós. Alguns entendem que a cautelar apenas e não somente suspende, outros já entendem, que além de suspender, pode fazer algumas determinações também, recomendações. Então esse é o objetivo maior. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. O Tribunal da Serviço da Sociedade Obrigado.